Pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre a questão da preparação salina. Boa tarde, Maísa. A questão da preparação da salina, pessoal, ela é utilizada quando tem aquelas amostras, naquelas consistências que não são, é abaixo da formada, né? Semiformada, pastosa e líquida. Porque isso dá um indicativo que é a presença de protozoários. No caso, presença de trofosoídeo. Durante a etapa, pessoal, de qualquer parte da parasitologia, ou quando vocês estiverem executando qualquer atividade dentro do laboratório, usando luvas para evitar que vocês tenham contato com o material que vocês estão trabalhando. Essa parte da preparação salina, eu vou utilizar apenas uma solução salina para poder fazer a emulsificação. Eu vou pegar, pessoal, a quantidade da amostra equivalente, por exemplo, a cerca de 2 miligramas. Equivalente, é menor do que um grão de feijão. Para vocês terem ideia, é muito menor. Como se fosse, praticamente, se eu pegasse um grão de feijão, dividisse ele em 4, pegasse aquela pequena parte para fazer essa emulsificação. Porque se eu pegar muita amostra, vai ficar muito espesso e eu não vou conseguir observar. Como é que é feita, então? Ela é bem simples, essa atividade. Ela é feita, então, eu vou pegar a amostra do paciente, durante todo o procedimento, utilizando luvas, e vou colocar a... Aqui temos uma lâmina. E eu vou colocar uma ou duas gotas de solução salina. Por que a solução salina? A solução salina, nessa concentração de 0,85, é por quê? Porque se eu colocar água de torneira, ou outra água, no caso, água destilada, eu posso fazer a... pode deformar os parasitas. No caso, o trofosoito, ele pode ficar em uma conformação que dificulte a sua visualização. Por isso que é utilizado, então, a solução salina. Tem naquele material que eu mandei para vocês, como que prepara a solução salina. É um cálculo simples, a questão de pé, a quantidade de sal que vai ser pesado, do NACL, e a quantidade desse sal que vai ser misturada com água. Aí, com isso, eu vou ter, então, essa concentração. Eu vou, então, pegar a amostra do paciente, vou colocar na lâmina. Inicialmente, vou ter colocado, então, essas duas gotas de solução salina. E depois eu vou pegar a amostra do paciente e colocar nessas gotas. E vou, então, misturar. Depois disso, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma lâmina. A lâmina é aquela outra parte da vidraria, aquela vidraria fininha. É colocada aqui em cima. E depois eu observo no microscópio. Nessa parte eu não vou utilizar a coloração. Por que eu não vou utilizar a coloração? É porque eu quero observar a motilidade dos parasitas. No caso, a motilidade dos trofosoitos. Porque quando eu tenho essas amostras, nessas consistências, que eu já falei pra vocês, dá o indicativo que existe esse parasita. Existe trofosoito. E, consequentemente, eu quero observar se existe individualidade se locomovendo. Porque, a partir disso, o laboratório pode, posteriormente, fazer uma técnica mais específica para o encontro do parasita. Como, por exemplo, uma técnica... Por exemplo, ou Faust ou Itie, por exemplo. Para eu saber se essa minha preparação salina ficou bem vista, o que eu posso ter como uma base? Eu vou pegar aquela minha lâmina preparada e vou colocar em cima de um jornal ou de uma folha com letras. Se eu conseguir observar essas letras através da minha preparação, quer dizer que não ficou tão espesso. Que ficou a preparação ideal. É interessante que eu não vou conseguir identificar, na preparação salina, a diferença entre os protozoários. Não vou saber se é uma etamoeba histolítica. Eu não vou conseguir saber se é uma etamoeba coli. Eu vou apenas conseguir observar que existem esses cistos. E também eu não vou conseguir identificar os trofosoítos. Porque eles são incolores. Tanto os cistos, como também os trofosoítos. Só vou apenas observar a presença. Já para quando é eumitos, no caso, ovos e as larvas, eu consigo identificar. Mas não é necessário, no caso, a coloração. E quando eu estou fazendo, então, essa preparação salina, que eu observo que tem presença de sangue ou presença, por exemplo, de muco. É nesses locais que eu vou, então, coletar a amostra para fazer essa preparação. Mas também tem que tomar um cuidado durante esse procedimento. Porque durante a visualização ao microscópio, o que pode acontecer? A pessoa acabar confundindo células sanguíneas, no caso, as hemácias, pode confundir com parasitas, com cistos, como também os leucócitos, que podem estar presentes no muco fecal. Já quando a gente precisa fazer a identificação desses parasitas, no caso dos protozoários, a gente vai necessitar que sejam corados. Mas, quando eles são corados, a gente consegue fazer a identificação das estruturas internas. Como, por exemplo, dos núcleos e também do citoplasma. Vai fazendo essa coloração. A partir disso, a gente consegue, então, identificá-los. Existem, então, essas quatro colorações temporárias. E tem outras... A partir dessa coloração temporária principal, tem alguns outros tipos de corantes. Mas o interessante é que vocês conheçam o quê? A principal delas, que a gente utiliza na parasitologia, é essa aqui, colorações a partir do iodo. Onde a gente vai ter o famoso colorante conhecido como lugol. Esse lugol aqui, pessoal, ele é o diferente que é utilizado na microbiologia, na coloração de grana. Não é o mesmo. É outro tipo de lugol. Bom, a partir, então, dessa solução de iodo, eu vou conseguir identificar tanto cistos como também os trofozoítos. Só que o que vai acontecer? Quando eu uso o lugol, o que acontece com o trofozoíto? Mata. Ele vai matar ele. E, algumas vezes, ele vai ficar deformado. Eu não vou conseguir identificar direito. Posso identificar. Mas ele não vai ser a coloração ideal para identificar os trofozoítos. E, posteriormente, eu posso, para fazer a identificação dos trofozoítos, eu posso utilizar a solução de Kessel. Kessel. Essa solução aqui de Kessel, pessoal, ela vai dar uma coloração azulada no citoplasma e também uma coloração um pouco mais escura no núcleo. Eu consigo, então, utilizá-la para fazer a diferenciação entre três tipos de amebas. Que é, no caso, da entamoéba e adoboéba e também endolimax. Eu consigo fazer a distinção entre os trofozoítos dessas espécies. Uma coisa interessante é o quê? Que essa solução de Kessel, ela não faz a coloração dos trofozoítos flagelados. Por exemplo, da geárdia. Ele não vai conseguir fazer a coloração deles. somente desses trofozoítos ameboides, que tem esse aspecto, então, de ameba, quando se locomove. Também temos essas outras colorações, que é a solução tamponada de azul de metilene de Naí. Naí fez uma identificação, por isso que tem a denominação dessa coloração. Ela já é utilizada para fazer a coloração nuclear dos trofozoítos, dos parasitas. A partir, então, dessa coloração, ele vai dar uma coloração azulada no citoplasma. E vai ser possível observar as estruturas internas. Como, por exemplo, a presença de núcleo ou de alguma estrutura que esteja dentro do citoplasma desse trofozoito. E também eu posso utilizar a solução de metiolato e iodo formadoído, o MIF. O MIF também pode ser utilizado para coloração. Aí já faz a coloração tanto de trofozoítos e também de trofozoítos, cistos e de ovos e larvas. Cistos e trofozoítos de protozoários, ovos e larvas de eumíticos. Ele vai fazer essa coloração de ambos. Durante o processo de coloração, você vai conseguir identificar as estruturas internas dos cistos e trofozoítos. E também algumas estruturas internas da presença das larvas. Já que os ovos dos eumíticos, eles têm uma coloração natural. Eles conseguem ser identificados sem ter essas colorações temporárias. Essas colorações temporárias, como o homem já diz, a lâmina vai durar cerca, por exemplo, de uma hora. Por que de uma hora? É porque você vai utilizar a água na preparação da coloração e essa água vai secar. Por que ela seca? É porque através da observação microscópica, ela vai esquentar aquela água. Vai estar aqui a platina. Aqui vai estar a lâmina. E vai estar aqui a luz, aqui embaixo. E essa luz vai acabar esquentando a água aqui e vai acabar evaporando devido à evaporação normal em decorrência do calor. Como que é feito, então, pessoal, a preparação de uma lâmina com solução de iodo? Ô, Luba, no caso aqui nas colorações temporárias, lembre-se aqui que a gente ainda não está falando das metodologias. A gente não está falando das técnicas. É tudo antes da técnica. Tudo com aquela amostra que a gente já falou. Então, as amostras pastosas, líquidas e diarreicas. Bom, pastosas, semissólidas e diarreicas, que são as líquidas. Como que é a preparação, então, de uma solução com o Lugol? Bom, primeiramente, vou ter que a amostra fecal, aqui nesse potinho, vou ter que a minha amostra fecal, ela pode já estar emulsificada com, ou está emulsificada com solução salina aqui, ó. Ou, se ela já for uma amostra líquida, não vai precisar fazer essa emulsificação. Eu vou pegar, então, com o auxílio de uma pipeta pastê, essa daqui que a pessoa está utilizando, uma pipeta pastê. E, antes disso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu Lugol, vou pingar aqui de uma a duas gotas e depois igualar o volume do emulsificado. Depois disso, eu vou fazer o quê? Vou misturar o Lugol com a emulsificação e, posteriormente, eu vou colocar a lamínula e observar o microscópico. A gente vai observar aqui que já tem uma lamínula. Eu daqui uso para vocês. Vocês observam que aqui existe, então, uma lamínula para auxiliar na observação no microscópico. Uma coisa interessante, pessoal, do Lugol é o quê? Ele não pode ser um Lugol nem muito concentrado e nem pouco concentrado. Porque, se for muito concentrado, o que vai acontecer? Ele vai dar uma coloração, se ele for muito concentrado, ele vai corar muito os parasitas. Onde, com isso, ele vai acabar se camuflando com o fundo da coloração. E você não vai conseguir identificar. E, se o corante for fraco, o que vai acontecer? Não vai corar corretamente os parasitas. E, do mesmo jeito, não vai ser possível identificá-lo. E, também, pessoal, é importante o quê? Não colocar muito corante. Porque, se colocar também muito corante, vai dar, então, essa supracoloração. Vai dar uma coloração muito acentuada. Por isso que é importante colocar igual o volume, tanto do corante, como também do emulsificado, que foi colocado na lâmina. A coloração, pessoal, dessa... do lugar, o que acontece? Ele vai dar essa coloração aqui, ó. Ele vai corar o citoplasma do parasita. No caso, aqui são dois cistos. Ele vai corar aqui o citoplasma num aspecto amarelo ou verde palha. E aí, a gente consegue observar algumas estruturas internas. No caso, aqui, temos um cisto da Idolepa putile. A gente observa aqui. Esse cisto, ele parece como se fosse aquela tampinha, aquele lacre de refrigerante das latinhas. A gente observa que ele tem uma estrutura bem definida, onde a membrana aqui do cisto, ela tem uma coloração fraca de preto. A gente observa aqui. E, também, tem essa estrutura bem aqui, ó. Essa estrutura, pessoal, é o vacúmulo de glicogênio, que é o glicogênio que funciona como uma reserva energética para o cisto dessa ameba. O que vai acontecer? Ele vai, então, corar esse glicogênio na coloração castanha. A gente pode observar aqui. E o citoplasma do cisto vai dar um aspecto de verde palha ou um verde amarelado. Do lado, a gente tem aqui um cisto de uma entamoeba cólica. A gente observa que ele é bem circular. A coloração aqui da membrana do cisto está aqui na coloração preta. A gente observa também a presença de núcleos aqui, ó. Vários núcleos. No caso, aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a entamoeba cólica, ela pode ter cerca de 4 a 8 núcleos. A gente observa, então, que esse núcleo também vai ficar, sua membrana nuclear vai ficar corada em preto. E aqui, ó, a gente observa no centro, ó. Eu vou pintar só para vocês verem. Aqui no centro, ó. Tem uma coloração do caria soma, também fica em preto. Aí vocês conseguem também fazer a contagem desses núcleos, a existente, como também da presença da coloração do caria soma. Já na outra coloração, no caso aqui, a coloração de quêncil, vocês podem fazer de duas formas. Você pode pegar, então, a amostra fecal do paciente e emulsificar ela diretamente dentro do corante. Como, por exemplo, aqui. Aqui é um exemplo hipotético. Onde teve a amostra do paciente, ela foi emulsificada diretamente aqui no corante de quêncil. O que eu fiz posteriormente dessa emulsificação? Eu peguei de uma a duas gotas desse emulsificado, coloquei numa lâmina e, posteriormente, coloquei lâmina e observei no microscópio. Ou eu posso fazer de outra forma. Eu posso fazer o quê? Eu vou pegar as fezes do paciente, vou emulsificar ela também em salina, 0,85%. E, depois disso, eu vou colocar igual ao volume do corante de quêncil em uma lâmina. Depois, vou misturar, tanto esse emulsificado, juntamente com o corante, e depois colocar a lâmina e observar no microscópio. Esse corante de quêncil, pessoal, ele vai dar uma coloração azulada. Aqui, a imagem que eu vou mostrar para vocês não é do corante, mas é de um outro corante, que é da hematoxilina férrica, que dá o mesmo aspecto à coloração. Vou mostrar aqui para vocês. Temos aqui a solução de quêncil. Aqui temos trofosoídos. Aqui nessa imagem temos trofosoídos da entamoeba coli, ou, perdão, da entamoeba estolítica. E aqui do lado temos um cisto, perdão, trofosoído da entamoeba coli. E esse aqui da entamoeba dispa. A gente observa aqui, pessoal, que nesse primeiro ele vai ter uma coloração do seu citoplasma em um azul mais escuro. A gente observa aqui a coloração do núcleo, também com a presença do cariossoma. E a gente observa aqui. Ah, professor, isso aqui também são núcleos? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Tem aqui. Aqui, vou fazer só os pontos onde a gente tem a presença. Professor, isso aqui são núcleos? Quer dizer que esse trofosoído vai ter vários núcleos? Não. Isso aqui, pessoal, são o quê? São hemácias. Esse parasita, ele tem a capacidade, então, no caso, da entamoeba, estolítica. Eles têm a capacidade de fazer a forma invasiva. Eles estarão lá presentes no nosso intestino delgado. Eles vão conseguir adentrar naquela mucosa do intestino. E a partir disso vão ter acesso a alguns locais. E vai fazer, então, esse englobamento de células sanguíneas, no caso, hemácias. Aqui do lado, a gente vai ter dois tipos, no caso, da entamoeba estolítica. Perdão, da entamoeba coli e daqui da entamoeba estolítica. A gente observa que uma diferença é bem legal entre eles. Qual seria essa diferença entre eles? A gente observa aqui. A gente observa que na entamoeba coli, o núcleo, ele está aqui presente. E o caria somo, ele é bem mais espesso, em referência ao do lado aqui. Ele é mais espesso e também mais central. E o já da entamoeba estolítica, ele é menos denso. A gente observa aqui, ele é menos denso. E ele fica acêntrico, fora do centro central. Isso é uma distinção bem característica entre esses trofosoíticos. Isso é só possível observar através dessa cloração de quêncil. E lembrando, a cloração de quêncil vai corar os trofosoíticos. Ele não tem a capacidade de corar cistos dos parasitas. E também, pessoal, ele só vai corar os trofosoíticos das amebas. Ele não consegue corar os trofosoíticos dos flagelados, como a giárdia lâmplia. Também, pessoal, é interessante o quê? Essa cloração, após a preparação dela, ela tem que ser analisada dentro de cerca de 20 a 30 minutos. Vai dar essa cloração. Depois disso, não é mais possível, depois de 30 a 40 minutos, perdão, depois de 40 minutos, não é mais possível fazer essa observação. Por quê? Vai acontecer a cloração, uma supracoloração. O que acontece? Vai corar toda a estrutura do trofosoídeo e não vai ser possível fazer essa distinção. Nem do citoplasma e nem do núcleo ali presente. Dando continuidade. Qualquer dúvida, pessoal. Só para falar. Abri o microfone aí para vocês, viu? Só para falar, porque tem vezes que eu acabo não prestando atenção no chat. E já aqui na solução de Nair, pessoal, é bem... Também ela é utilizada para corar os trofosoíticos. E ela também vai dar aquele aspecto anteriormente citado. Como é que vai ser feita, então, essa coloração? A pessoa vai, então, pegar... Vai emulsificar uma pequena quantidade das fezes do paciente, né? Ou de um sedimento de cultura dessas fezes. Já que na lâmina já vai... Vai conter de uma a duas gotas do corante, do azul de menino. E a pessoa vai, então, fazer essa emulsificação. Depois de feita essa emulsificação, né? Que é a mistura ficar bem homogênea. Eu vou, então, e coloco a lâmina e observo no microscópio. A gente vai observar aqui também... Que é completamente exemplificado. A diferença principal entre a de Nair e a de Känsel é que a solução de Nair para ser preparada é mais fácil do que a de solução de Känsel. Isso pode ser a escolha na utilização dessas colorações. Já no caso da solução de metiolato e iúdo formaldeído ou somente MIF, o que vai acontecer? Eu tenho uma lâmina. Vou colocar nas duas extremidades da lâmina. Duas gotas aqui e duas gotas aqui. Duas gotas do corante, né? De MIF e duas gotas da solução salina. Duas gotas da solução salina isotônica. Depois, o que eu vou fazer? Vou pegar a amostra do paciente. Bastante pessoal. Passa um cara aí fazendo a propaganda do Silvio Santos. Então pessoal, voltando. Eu vou ter aqui a lâmina. Essa lâmina eu vou colocar em uma das extremidades. Duas gotas da solução de MIF e na outra duas gotas da solução salina isotônica. Beleza. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a amostra do paciente e emulsificar nessas duas gotas. E também vou colocar a amostra do paciente e emulsificar aqui somente na solução salina. Depois disso, cubro com a lâmina e levo para observar no microscópio. Essa solução aqui de MIF, pessoal, ela vai dar coloração de duas etapas. Inicialmente, ela vai dar uma coloração para os cistos e também para as larvas dos parasitas naquela coloração castanha similar ao Lugol. Já para a coloração dos trofosoides depois, ela vai passando para a coloração azulada, como a gente já falou nos slides anteriores. E para finalizar, para a pesquisa, então, de ovos, do zeumintes, sem fazer aquelas técnicas que a gente vai falar na próxima aula. A gente vai, então, fazer o quê? Esse método aqui, ele é um método de esfregaço espesso, contendo, então, papel de celafone. Ele foi desenvolvido por cátrio e miúra. Ele é muito utilizado, pessoal, em inquéritos epidemiológicos. Devido o quê? Devido à facilidade, rapidez e o custo para ser realizado esse procedimento. Qual a vantagem dele em relação à, vamos dizer assim, à grande sacada? Foi fazer o quê? Foi ter pego aqui esse celafone em substituição à laminula de vidro. Esse celafone, para poder fazer essa técnica, o que acontece? Eu vou colocar essa laminosinha de celafone, colocar em um líquido conhecido como verde de malaquita. Qual a função do verde de malaquita? O verde de malaquita, pessoal, ele é utilizado para dar uma clarificação na amostra e também para suavizar a intensidade da luz que chega no olho da pessoa que está analisando. Porque, diferente das outras colorações, aqui vai ter que utilizar a luminosidade muito alta. Já nas outras, como, por exemplo, do Logol, do Cancel, do Nair e também de MIF, eu vou utilizar uma intensidade luminosa baixa para fazer a visualização da lâmina. Já aqui eu vou utilizar uma intensidade luminosa mais alta. Aí essa luminosidade mais alta, ela prejudica o olho. A pessoa fica olhando por causa de um desconforto. Como que é feita, então, essa metodologia? A pessoa, então, pegou a amostra do paciente, na consistência, por exemplo, formada. Aqui eu já vou pegar um pouco maior de amostra. A quantidade vai ser equivalente ao tamanho de um caroço de feijão. Eu vou colocar essa amostra, então, numa lâmina. Depois eu vou fazer o quê? Vou pegar a lâmina de celofone e colocar sobre essa amostra que foi colocada em cima da lâmina. Depois eu vou pegar uma borracha e vou pressionar levemente na lâmina, como aqui exemplificado. Para quê? Para ocorrer o espalhamento da amostra por toda a superfície. Depois, então, dela estar preparada, eu vou fazer o quê? Eu vou analisar a minha amostra cerca de 30 minutos após a confecção. Durante esse tempo, vai ocorrer a clarificação da amostra e os ovos vão ser facilmente identificados. Como, por exemplo, os ovos dos ásceles lubricóides, do... Heteróvis vermicular, não. Ásceles lubricóides, trix, triquiura. Como também ovos dos ansilostomites serão observados nessa metodologia. A única proporção que tem que ter nessa metodologia é o quê? Não imprensar com muita força, porque pode acabar rompendo os ovos. E quando romper os ovos, eles vão perder a morfologia e vai ser difícil a sua visualização. E só para deixar a reforça aqui, pessoal. No caso aqui da Dimith, após a preparação dela, é cerca de 30 minutos após a preparação para fazer a análise. Já aqui de Nair, após a preparação dela, eu tenho cerca de 10 minutos para poder fazer a análise. Depois de 10 minutos, é que eu vou fazer, então, essa análise. Já na de Cancel, essa metodologia deve ser feita após 20 minutos da sua preparação. Bom, pessoal, era isso que tínhamos para essa aula. A gente terminou esse assunto. E na próxima semana dos conteúdos, a gente vai falar sobre as técnicas parasitológicas e quais são os parasitas encontrados e as formas evolutivas encontradas nela. Amanhã, a gente vai ter uma atividade em relação a esse conteúdo. E qualquer dúvida, estou à disposição. E vocês podem...